Eu estive então em Nossa Senhora das Dores hoje lá no povoado Campo Grande e não fui eu que tomei a iniciativa, pelo contrário os moradores tomaram a iniciativa de fazer a manifestação impedindo que eu estivesse lá e lá eu estive Conversei com a mãe de Nicole Nicole, uma menina que morreu esmagada debaixo de uma caixa d'água da Desu A senhora é a mãe de Nicole O seu nome é? Maria Ilma Sousa Santos Nicole, uma das meninas que morreram debaixo da caixa d'água da Desu Foi De lá pra cá o que a Desu fez? Nada Na minha casa só chega um psicólogo Só Mais nada Mais ninguém Só o psicólogo E é que nem diz a história Nós estamos à mercê das coisas porque o colégio já vai fazer quatro meses dia seis que aconteceu esse acidente e nada foi pra frente Tem gente no povoado que diz que a gente que teve os filhos acidentados diz que a gente está se aproveitando desse acidente Queria essa pessoa estar no lugar da gente Entendeu? Porque a gente está sofrendo Eu estou sofrendo porque eu não tenho minha filha Que sofrimento não é ver os meninos estudando nesse colégio e minha filha não É um sofrimento muito grande E ainda tem gente que diz que a gente está se aproveitando desse acidente A gente não está aproveitando desse acidente não A gente queria ter nosso filho aqui e a gente não tem Morreu dois inocentes Teve que pagar pela vida dois inocentes Pra depois resolver o que tem de resolver Morreu Nicole Morreu Emmanuel Morreu dois inocentes Avisado foi que essa caixa ia cair E eles não fizeram nada Prefeito Não chega na casa da gente perguntando se a gente está precisando de alguma coisa A gente não está precisando de dinheiro não A gente está precisando Sabe de que a gente está precisando? É de uma palavra de conforto De conforto E isso a gente não tem Nem eu e nem a mãe do menino Será que a gente somos o quê? Quem perdeu foi a gente A gente foi quem perdeu nossos filhos Gilmar, eu vou lhe pedir uma coisa Que eu sei que Deus existe Primeiramente Deus E primeiramente a justiça divina E eu sei que a justiça está da mais não falha E eu quero justiça pelo que aconteceu Com dois inocentes E o memorial dos dois meninos Eu quero feito no colégio Isso eu vou lutar para fazer Quer dizer, o que a senhora quer é um memorial que lembre as duas crianças? Que lembre as duas crianças Porque foi eles dois que perdeu a vida lá dentro Lembre, por favor, o seu nome é? Ilma Dona Ilma Lembre a idade dela de Nicole e a idade de Emmanuel Nicole fez seis anos Tinha acabado de fazer seis anos dia 15 de setembro Emmanuel tinha seis anos também Seis anos de idade também Então vocês não entraram na justiça para ter indenização na desa Ainda nada Mas pretendem fazer isso? Pretendo A gente vai lutar pelos erros deles Que aí foi erro deles E além da indenização que vocês pretendem pedir na justiça Vocês querem também um memorial dentro do colégio? Queremos lutar para fazer o colégio Falou para fazer o colégio e lutamos pelo memorial dos dois E o colégio não foi feito? Vai fazer quatro meses, dia seis Essa semana E o colégio está do mesmo jeito Eu estive lá hoje de manhã Me comprometi em marcar uma audiência na DESU Aqui em Aracaju E vou trazer o pessoal para uma audiência com o presidente da DESU E o colégio está do mesmo